O reforço da vacinação anti-Covid deve começar no dia 15 de setembro. Esta foi a decisão anunciada na última quarta-feira pelo Ministério da Saúde que organiza e esquematiza o Plano Nacional de Imunizações, o PNI. Mas alguns governos estaduais decidiram adiantar essa data e nesta segunda-feira já aplicam doses de reforço em pessoas idosas ou com diagnóstico médico que comprova uma baixa imunidade. São eles Bahia, Goiás, Maranhão, Mato Grosso do Sul, Pará e o Tocantins. Além destes, o levantamento feito pelo jornalismo da TV Novo Tempo mostra que o Distrito Federal e outros 17 estados já anunciaram que vão começar a aplicação da dose de reforço em setembro. São eles Acre, Amazonas, Espírito Santo, Mato Grosso, Minas Gerais, Paraíba, Paraná, Pernambuco, Piauí, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul, Rondônia, Roraima, Santa Catarina, São Paulo, Sergipe e o Distrito Federal. A maioria dos estados irá respeitar o PNI e só vão iniciar a vacinação de reforço a partir de 15 de setembro. A data foi escolhida porque, segundo o Ministério da Saúde, toda a população com mais de 18 anos já vai ter sido vacinada com ao menos a primeira dose da vacina. Para saber quando a vacinação de reforço vai começar na sua cidade e se você faz parte dos grupos contemplados, basta acessar o site oficial da Prefeitura do seu município.